kakakawa hi pessoal aqui é o Murilo e hoje eu vou jogar para o console server e olha O que você gostaria de pegar? Eu não gostei dessa habilidade dele, porque eu prefiro o Sirene Grace, só que tá, né, e é bom que ele tem Extra Sensory, é o único motivo pra usá-lo, se ele não tivesse, e tivesse só com aqueles ataques de moeda dele, eu não ia usá-lo, mas como ele tem o Extra Sensory, eu vou usar ele, porque eu gosto, então vamos lá. É isso aí, eu não sei nem mais se, ah, pronto, bléon, 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 tá bom, tá bom, ó, gostinha, um negócio no meu computador. Ah, que saiva, eu não gosto disso, eu não gosto disso, vamos fugir, eu não quero lutar, tô feliz, só contra treinadores. É isso aí, vamos lá. Eu ainda não evoluí o Centwet, porque eu quero que apareça no vídeo ele evoluindo, então eu deixei ele do jeito que tá. E o Togipi tá no mesmo nível que ele, né, então, eu vou usar um pouco o Togipi, um pouco ele. É isso aí, bubão. Nossa, isso é isso, isso é isso. É isso aí, eu amo ataque psíquico, amo Pokémon psíquico, tudo psíquico, psíquico é meu tipo preferido, psíquico e aquático, mas principalmente psíquico. É isso aí, bubão. Então, acabei de lembrar, porque a gente vai entrar num lugar que é de pedra, né, mais Pokémon de pedra lá. Então vamos usar o Centwet aqui pra ele evoluir. E daí, quando... Ai, ai, ai. Porque não vai dar pra usar ele lá, então vamos usar ele aqui, daí lá eu uso o Togipi. Nã, 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 nã. Não, pãã, 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 pãã. Furi espé... Isso aí. Hum, cheiro bom. De novo, tô gravando na hora do almoço. E dessa vez é churrasco. Eba. Minha mãe tá fazendo churrasco Na churrasqueirinha elétrica Vamos por aqui A menina tá olhando pra parede, né Aham, sim Blá, 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 blá Tá bom Então vamos lá O que foi isso? A lastreira Nossa, só dois Que triste Ai, que quick attack Quick attack Quase, hein Vamos pegar um pokémon no matinho Pra ele passar de nível e evoluir Sim, eu anoto seu número Vamos ser amigos Tá bom, tchau É isso aí, vamos evoluir ele Isso aí, sem threat Ai, que triste Seria o melhor full sweep Se tivesse várias vezes, né Uma não ia ser o suficiente Nem disso Minha irmã chegou Ela foi voltar e ela já chegou Não, ela não vai voltar na Dilma Ela vai voltar 0, 0, 0, 0 Tá? Tchau Não, não sei É isso aí Eba, 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 eba Ai, que demais Vamos lá Vamos lutar com essas caras Aqui Contra o campista Vamos contra a campista Agora contra o campista Ai, foi Que isso Tá Perdigando E, double Т'vek Ih, double T'vek Ele, óbvio, quem pede é pra ele. Não. É isso aí. Ah, espero que minha irmã não ligue a TV. Sério, porque vai me atrapalhar. É isso aí. Ai, saco. Ó. Isso sim, aí sim. Grit Ball, finalmente uma Poké Ball da diferente. Epa. Vou começar a usar a referente. Sério. Que desastre. Adeus. Yolkster já voltou pra lutar contra os... Os faxineiros. Nossa, tipo... Os... Pescadores. Faxineiros. Hehehe. Hum, precisava de quatro. Pescar. Novo. Que foco. Blá, blá, blá. Hum, hum, hum. É isso aí. Vamo voltar contra os pescadores agora. Olá, pescador. Eu sou um esquisitão Ai, eu odeio pescar Nunca pesquei, mas sei que eu vou direct Eu odeio peixe Mas gosto de pouquinho, peixe É, não sei Não vai ser o suficiente Sempre três Peque, tipo Dá voltura Ai, meu Deus Ai, tá quase no 16 Que sonho realizado Eee, ui, 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 ui Ah, tá bom A metade é todo mundo A metade é os telefones Telefone, telefone, telefone Ai, acho que ele tem um monte de mãe de carta É, ele tem um monte de Mardicarp Inútil E eles nem dão muito ponto Isso que dá raiva, a gente fica lutando com um monte de Mardicarp Que nem dá ponto direito Ótimo É isso aí, agora minha irmã que tá falando lá Tipo, quando não é meu pai Falou no alto, é minha irmã falou no alto, né Acho que não vai ser o suficiente pra passar de nível Espero que seja, mas acho que não vai ser Que triste realidade Esse é nível 15, né É, vamos a... Quem é que tá aqui mesmo? Ele é fraquinho, coitado Mesmo estando no mesmo nível É isso aí, bobão, bocó, leitão Ó, rimou Bobão, bocó, leitão Isso aí Nossa, insuficiente Ele não vai ser o suficiente agora Que saco Mardicarp Mardicarp são decepcionantes Mardicarp Mardicarp é horrível, sério Eu já vi carpa de verdade, é horrível Eu não gosto do Mardicarp É isso aí Justine O que? Justine É isso aí Vamos trocar o Pokémon agora Vamos para o Togipi Tadinho Ele tá no 14 ainda E antes de ir contra o líder Eu vou ter que treinar um pouco eles Pelo menos ele tem Polio Egg, né É mais útil Ou é um Pokémon aquático Mas Mardicarp, cara Nem do Gyarados eu gosto Imagina nem do Mardicarp Ah, nesse ataque a animação é muito legal Só que é meio lardinha Mas é legal Do mesmo jeito Oh, não Droga Ah, não Droga Ah, já I falo oh 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 oh, legal, 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 legal. Puh, 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 puh. Outro polybag. Que dor! Ri, blu, ri. É isso aí, que eu vou usar meu poly. Bom, eu sei no text. Eu gosto do Poliwag Eu prefiro o Politoad do que o Poliwag Eu gosto do Poliwag, só que eu prefiro o Politoad O Politoad é mais legal Eão, legal, vamos ensinar Eão Charme, tira essa porcariazinha Eu nunca uso Não é necessário Sério, não é necessário Eão é necessário Eu não uso muito também, mas Já é uma boa ajuda pra caso eu precise Na verdade, contra o Whitney vai ser útil Eão É isso aí Vamos Vamos embora daqui O que que tem aqui Nada Nada Vamos restaurar aqui Eu não lembro em qual centro Pokémon que tinha uma mulherzinha que queria lutar com a gente Que lutava dentro do centro de Pokémon mesmo Não lembro se é essa mulherzinha aí ou se é em outro centro Se eu não me engano aqui é o cara que dá a vara de pescar A Old Road Vamos ver Eu sei que ele dá a vara de pescar aqui Mas eu não sei se ela também Sim, eu quero uma varinha Mas eu não sei se ela luta com a gente Sei lá Dane-se isso Dane-se Fuck you Tá bom O babo Escada, idiota E ele Sim, eu pego o Uppicorns Sim, eu sou um coletor Ah lá Ele me deu Pokébolas É bem útil Se você sente o Pokémon Lude balls Bolas pra pegar Pokémon Que você pega pescando Pra capturar Pokémon pescando E ela Não, não é ela Olha, já tá aberto aqui Eu sei o que que é aqui Mas eu vou mostrar Ah lá Oh, olá Por aqui, por favor Olá, é um prazer te conhecer Meu nome é Tila Tila, sei lá E eu sou sua guia No Pokémon Wi-Fi Club Primeiro Eu preciso Te dar isto Pau Pad Legal, Pau Pad Pau Pad Você registra seus amigos Blá, blá, blá Pra batalhar Pro Wi-Fi Essas coisas Registrar um amigo Não, isso é um emulador Isso é um emulador E você Bem-vindo Go to Wi-Fi Club Visit E você Plaza Só ela que é diferente, né Tem que ter alguém diferente Ah, vamos aproveitar Que aqui tá com o computador E vamos depositar O nome Que eu esqueci de fazer isso Aqui, deposite Deixa eu postar um Pokémon, né Eu não sou Eu não tenho o costume De ficar capturando Um Pokémon que eu não quero Eu nunca completo Um Pokédex Porque eu não gosto De ficar capturando Um Pokémon que eu não gosto Sabe? Eu capturo o Pokémon Que eu vou usar E não o Pokémon Pra ficar guardado Ou o Pokémon Que eu vou usar Um pouquinho Pelo menos, né Aqui não é nada De interessante É isso aí Vamos lá Togipi Espera Pronto Pronto É... Mas Signe É da... É da Cidade Violeta Você derrotou o Falkner Agora ele quer vingar o Falkner, né É o meu trabalho derrotá-lo E vou te derrotar também Tá bom? Exato Pedi Ah, Togipi Você dá conta Vamos ao Metronome Ver o que que sai Brave Bird Nossa, já existia esse ataque Ai, eu não sabia Eu não sabia que já existia esse ataque Nossa, que interessante Legal Que sorte Normalmente o Metronome Pega ataque de status Interessante Que bom, né Eu não sabia que já existia Eu pensei que era um ataque novo Que pose, eu É isso aí Extra Sensory Spearow É, ataque especial mesmo Bão Exato Bocó Bile É isso aí Togipi Propão E lá lá Agora a cachorra Tá latindo também, né Tá tudo barulhão Pra me atrapalhar E ela quando começa a latir Na hora do almoço Não para mais Até dar comida pra ela Vamos quebrar isso aqui Não sei se o latido dela Tá saindo aqui na gravação Sei lá Que isso Shell Bell Ah, eu gosto de Shell Bell Muito obrigado Depois eu ponho em alguém Então pessoal Vou acabar o vídeo por aqui Vou deixar a caverna Pro próximo episódio E é isso aí Muito obrigado por assistir Pokémon Sou Silver E até logo Tchau 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 Tchau